Temos, é um jogo das três e meia, eles não desafiaram aí a MD3, MD3, ainda o pai aqui vai, mais uma cota aqui ainda, então vai daí Gal, valeu, obrigado, até amanhã, a gente vai, valeu aí, hard workers, amanhã, é nóis velho, valeu senhores, muito obrigado, até amanhã, que good hein, estamos aí senhoras e senhores, aqui não para né, MIBR vs Bad News Eagle, começou, o MIBR, o novo MIBR, vem de Insane, Drop, Exit, Safe, LBR, Nizam, Brasil, que beleza hein, para quem não viu ainda esse novo MIBR, vale a pena ver aqui velho, e a Bad News Eagle, o time aí que em Major, é sempre um problema aí, vem de Sinner, Juan fraco, Rigon, Sinopse, LG2X aí né, então cara, confronto, melhor de três, valendo aí pela CCT né, então o campeonato aí da CCT, as online finals aí 2023, é online finals 2 né, esse daqui, então as apostas estão abertas, MIBR tá em campo, ganhou, segue na winner, perdeu, vai pra Lauer, hoje um dia aí né, pra gente terminar com um chave de ouro aí, o time do MIBR, que venceu a sua primeira partida aí no campeonato né, venceu, a gente transmitiu o Kunaki inclusive, venceu aquele jogo MIBR vs Anônimos por 2 a 0, e aí a Bad News Eagle venceu a Sinners por 2 a 0, e agora estamos aqui, melhor de 3, MIBR, picou a Nubis, Bad News Eagle picou a Mirage, e sobra pra nós uma Anciente né, hoje por motivos aí né, de força maior, o Freezy Time, acredito que vai ter aí o Freezy Time hoje, depois desse jogo aí do MIBR Bad News Eagle aí, não tá 100% confirmado, mas a produção aí vai nos informar se impossível né, hoje cara, hoje um dia é good do CS né, vamos ver as mensagens também, vamos uma grande festa né, uma grande festa, o pessoal já confirmou, vai ter aí o Freezy Time, 24, nasceu mais um. Obrigado nos 24 meses viu, estamos juntos, as apostas vão até o quinto round né, esse time da Bad News Eagle, eu acho que é um confronto muito legal pro MIBR, pra gente ver um pouquinho de como tá esse MIBR, porque é um time que tá acostumado a jogar Campos Online, tá acostumado a jogar na selva da Europa, é um time que consegue as vagas pro Major né, jogando no RMR da Europa, então esse time da Bad News Eagle aí não é brincadeira velho né, eu acho, eu não tenho certeza, vou até dar uma olhada, mas eu acho que o time da Bad News Eagles é favorito, é isso aí mesmo velho, o time da Bad News Eagle aí, as odds é o time da Bad News Eagle aí favorito, então vamos ver né, vamos ver velho. Ah, mas esse time do MIBR ele tá bom viu, esse time aí, é tão chamando aí né, é o Big 3 agora né, FURIA, Imperial, MBR velho, na janela de transferência, são os times aí que mais chamaram atenção né, BR Mizzan, é 2x3, 2x3, é só o safe, o Anflatro faz o seu primeiro pontinho, time da Bad News Eagle. Caralho, caralho, minha bunda tá quadrada velho, Salve Gal, você ouviu animais? Não, 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 e esse foguetão aí embaixo? Ah, que foguetão cara, Quarto round, jogo sendo jogado aí né, na Europa, ainda no CSGO, obrigado, jogo ainda no CSGO, o mapa né, quem viu aí a gente jogando essa Nubis no CS2, tá tão diferente né, mas tá good velho, já é um mapa aí, e foi feito né, no CS2 aí esse mapa. Pô, eu acho que dá aqui viu, joga naquela, joga naquela, eu acho que dá velho. Um salve pro Alain, o Guilherme, o Exid, o Sinforo, o Piralpipa, o Depigas, o Fred, o louco bicho. Salve. Salve. Trinta e nove. Muito obrigado aí pelos trinta e nove meses, velho. Ah, não se iluda, é quase impossível, esse tipo de ideia é bom, velho. Seria no CS2? É, é o que, é o que a boca pequena tá dizendo né, que o próximo mês hoje é CS2, vamos ver se vai acontecer. Hum, esse smoke aí não ficou legal, o Rigon tá chegando por trás, Rigon. A pai mirou o Falem e quase acerta no Falem. Cara, a smoke, a smoke ficou velho, a smoke acabou que ficou boa pro Insane ali ó, tá protegendo. O Insane usou a smoke errada pra matar um Insane no Clutch, Insane. Calvo do fenômeno, poderia levar um FMX NPC. Ai, 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 a agenda do homem tá brava, velho, tá dura. E aí, defusada, dois a dois. Era o safe? Ué, por que que eu vi o Insane? Gal, o que você acha que mudou pra você estar tão focado hoje em dia, já que apanhou tanto? Te amo, manda a SLV pra Chapecó. Ah, apanhar, né, cara, é complicado, na derrota você aprende muito, por isso que eu sou um gênio, né? Desistir acompanhando o Gal, obrigado por tudo. Taxi legalizando. Abraço de Imperatriz do Maranhão. Imperatriz do Maranhão. O Sêner, ele é firmeza, né? Você vê a fotinho do Sêner, ele não tem como não simpatizar. Promissão. Errou o tiro. Hum, mas tinha o Sêner aí. Coladinho também ali pra ajudar o G20. X. Dá dos 43 meses. Ó, vou deixar aí até o quinto round as apostas e as mensagens aí também, né? Jogo do Brasil. Salve Gal, mais um mês te dando aqui. Obrigado. Toma, toma. Uma bala. Toma. Caiu a C4. Caiu a C4. Taco, drop a C4 lá no bonde B. Razedor Razedor, legal Legal O mapa dessa HUD é diferente É, então, os bombes ali, né Principalmente o bombe ali Fica em vermelho, mas Beleza, Insane Ai, ai, nossa Vai deixar sonhar? Não deixou 3x2, o time da Bad News Eagle Vira o MIBR aí, né Jogando de TR É um mapa bom aí do MIBR Pique do Brasil Vou fechar as apostas, hein Já teve bastante tempo aí Um mês de sub pra cada que você dá pro chat Um mês de sub Pra cada um que eu dou do chat Ué, eu vou dar bastante Aí pro chat, então, não sei Mas tá aí, ó Tô dando aí, hein As apostas estão encerradas Dois anos, Galgal Obrigado pelos dois anos As apostas aí estão encerradas também Quem jogou aí, né Quem apostou, apostou Quem não apostou Não aposta mais Não aposta mais Salve, Gal, 18 meses de puro amor pelo CS Menor que 3. Menor que 6, muito obrigado, viu? Obrigado aí pelos 18 meses. Deixa eu ver. A gente... Agradecer o Vitão da Estrada do Zão, o Rick. O Faye Veiga, bomíssimo, o Bruno, Caio, Insane, mas o Exitio Safe devolve. Beleza, Safe. Olha aí, ó. O Bombe B é nosso, C4 plantada, 3x2 e agora 3x1, né? É só o Sinner contra 3. Será que ele vai sonhar? Um salve pro Bruno Rabelo, Guilherme Coala, o Pini Frari, o Puto CPS, o Roteia, o Conquites, o Henrique Cante, o Matheus e o Safe faz aí. Mais uma aqui, que beleza, hein? 3 kills pro Safe, 3 pontos pro MBR, 3x3, tudo igual. E o time da Bad News Eagle está quebrado, velho. O time da Bad News Eagle está quebrado. Olha! Olha! Cara, o Buan já conseguiu ali AK. Sinopse pegou, né? Uma kill em cima do drop. 3x3, sétimo round. 3x3, sétimo round. tem o G2X e o Senner nesse bombe A tem a smoke a smoke caiu direitinho dessa vez vem o plant se jogou se jogou ali pra tentar parar o plant não parou o safe, mais duas kills tá jogando muito o safe 8x4 BNZ já acha que é só o sinopse que pegou uma kill pegou uma killzinha ali diferenciada 5x7 e aí o safe finaliza 4x3 tá no CS2, tá no CSGO Salpo Virto Sr. Antônio tamo junto, viu o M. Kendi o Kendi Carpe 850, Flávio Segundo, 19 meses, o Matheus Campos aí também começou 4 meses inscrito começando CS há 2 semanas estão me xingando muito porque eu sou ruim cara fica tranquilo fica tranquilo fica tranquilo porque tem gente que aí tá aí já já há 2 anos 20 anos aí o pessoal ainda pega no pé, né Insane 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 BRNZ consegue olha a entradinha aí o Juan Flávio consegue a kill tem que tomar cuidado o Juan Flávio agora, né já é morto pelo Exit em bela entrada do MIBR no Bomb B C4 ainda não foi plantada mas vai ser plantada aí daqui a pouquinho aí ó bomba plantada o MIBR cara aqui time da Bad News Eagle só é favorito porque o mundo ainda não sacou o quão forte esse MIBR tá, velho esse MIBR aí não é brincadeira não é brincadeira Safe Drop Insane BRNZan e Exit aí não é brincadeira velho é um super MIBR velho é um super MIBR 5 a 3 3 Ah, o... e quem... o que eu tô vendo aí pô Gal mas esse MIBR ele perdeu pra EG cara você tá off meta velho você é uma pessoa que tá off meta porque eu não tô falando de muito tempo atrás não na Blast Premier Fall Groups que foi agora né mês 7 aí a gente tá no mês 8 foi no final do mês passado rolou G2 EG1 em que o time da EG ganhou a nuke da G2 16 a 13 e no último mapa foi 19 pra G2 15 pra EG velho a mesma G2 que está na final da M colônia velho então você tá aí com preconceito com esse time da EG mas essa EG é boa velho essa EG é boa não tem muito o que fazer velho free EG né free EG pra você ver esse negócio de ah perdeu pra EG é ruim é coisa do passado velho e outra né tá no começo do time aí do MIBR velho essa molecada aí eu acho que a cada semana a cada partida oficial que a gente for vendo eles jogando a curva de evolução aí vai ser rápida velho G2X trouxe a kill tá queimando alguém tá queimando ali o G2X tá de AW tem M4 no Sener o Bomb B é nosso C4 plantada é o After Plant e agora obrigação né safe cai aí o safe pro Sener esse é o cantinho do Pro né jogador profissional gosta desse cantinho é G2X tudo na mão do Drop Drop não vai ele não precisa abrir não Drop fala do Drop aí ó olha a tranquilidade do garoto pegou a W 6 a 3 olha o MIBR aí velho olha o MIBR aí esse campeonato né pra quem não tá por dentro é o CCT 2023 Online Finals campeonato que dá 200 mil dólares de premiação essa é a quarta de final upper quem ganhar daqui enfrenta a Spirit na semifinal upper então né campeonato que teve né tem aí o MIBR e teve o pessoal aí do Só Joga né um time que é do Tatazin do Kaique do Landin e companhia eles acabaram eles acabaram perdendo de 2 a 0 pra VP que foi duro e acabaram sendo eliminado aí pela Nauz né então tinha dois times brasileiros agora tem só o MIBR que tá aí nessa quartas de final winner brigando hoje pra tá na semifinal winner semifinal winner é top 6 né semifinal winner aí já é já seria um top 6 velho campeonato aí com 16 times tem Movistar Riders tem tem VP tem o time da Sal os Tuguinhas da Sal né tem cara tem OJ tem bastante time aí esse campeonato velho né OJ que também uma semifinal já tá decidida é VP e OJ a outra semifinal é Spirit e quem ganhar daqui velho então pô tá ruim não tá ruim né tem 2debrit tem 2debrit aí tá na Lauer também brigando as kills o drop devolve é 2x3 o time do MIBR aqui vai colocando na roda né vai colocando na roda aí calma ele é perigoso não achou aí na smoke ele sabe aí o Senner sabe do drop o save girou com a C4 inteligente girada nossa mas aí ele precisa girar por aí ai 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 beleza ele pegou o ângulo caramba ele veio com a atitude né com a atitude doidão velho doidão eu não tô entendendo nada meu Deus mas aí o drop ficou lá no outro bombe o safe girou lá pra esse bombe aí eu não entendi aí eu não entendi se alguém entendeu eu não entendi voltou aí né não sei se foi carro errada mas o importante é 6-4 o time ainda da Bad News Eagle tá pressionado tá um round aí de quebrar o time do MIBR tá com uma economia boa pra esse round se plantar C4 ainda tem um troco aí pro próximo round tem um jogador aí o Sinner tá no bombear tem o companheiro dele ele sinopse que vem pelo meio tem que achar ele tem que tomar olha que beleza fácil demais aí pro safe o safe ele consegue muita first kill velho não pode deixar mais velho não pode deixar mais ganhamos espaço olha quanto espaço a gente tá nesse bombear cai o o BRNZ mas já vem duas kills pro MIBR o Insane tá vindo lá por trás C4 sendo plantada caiu já a smoke beleza é só o sinopse de famas o MIBR tá amassando aqui 7x4 eco deles o MIBR tá jogando bem velho o MIBR tá jogando bem 7x4 o jogo que começou aí né o jogo relativamente tava duro o time da Bad News Eagle começou pressionando hoje esse time da Bad News Eagle é top 22 do mundo né tem que respeitar é o que eu falei velho time acostumado a jogar na Europa time acostumado a jogar Major time acostumado a ir bem inclusive né ali nos Majors pelo menos na segunda fase ali na primeira fase né o time da Bad News Eagle ali é um time que no último Major né no Major aí é tá ruim né no Major do Brasil inclusive o time da Bad News Eagle ficou ali né top 12 a top 14 velho passou 3x0 na primeira fase né o time da Bad News Eagle olha aí que beleza 8x4 eu não lembrava velho fui dar uma olhadinha aqui o time da Bad News Eagle passou 3x0 ganhou da da 0x0 Nation 16x3 ganhou da Big depois ganhou da GameLegion por 2x0 velho na época essa GameLegion aqui que tinha o Chaos o IEM o Acurus e o Isaac a mesma GameLegion chegou na final do último Major velho então Major aí da França velho o Bad News Eagle é bom é não tinha o Acura ali né mesma posição no Major de Paris né 12º a 14º aí a mesma posição velho a diferença é que o time da Bad News Eagle não jogou a primeira fase né nesse último Major de Paris a Bad News Eagle ela classificou direto para a segunda fase ali pelo RMI da Europa save consegue aqui o BR Nissan trade o Insane que estava ali né tinha morrido ai o o o o o o o o o eu acho que a gente viu Rigon agora viu é 4x3, é só o Rigon nesse bombe, né? ele pode até pegar uma kill não pegou nem uma kill o time do MIBR vem pro nono ponto não tem aí muito que o Sener e o Juan Flatro fazer 9x4 vai ter que guardar para passeio, né? passeio, velho as após já estão fechadas as após já estão fechadas as após já estão fechadas zero O que é isso? Décimo quarto round Tá bem armado aí, né? O time da Bad News Evil também tá no loss bonus máximo, né? Avançaram, olha o Insane Ai, beleza, beleza O Insane pegou as duas kills O Exit também, o Bomb B já é nosso Tá chegando, pode se desesperar O Sinopse aí, ó Vai queimando, pode se desesperar Já vai olhando pra trás A casa tá caindo, velho Eu tô falando Agora você tá começando a acreditar em mim, velho? Esse MIBR aí é bom Vamos plantar a C4? Nossa, a C4 tá com o cara, velho Tá com o G2X Beleza Beleza, olha que beleza, velho O G2X nem viu que a C4 tava lá A gente tava ali, talvez Ó, já pegou a informação Tira a cara, tira a cara Toma flash Toma flash Se esconde Pega a bomba e vai pra outra bomba plantar Por que que a gente tá vindo com a bomba pra esse bomba, velho? Nós é bom demais, velho Nós é bom demais 10 a 4 Porra É bom demais Tô falando É o Super MIBR, velho Cara, esse é um momento bom Porque o mundo não sabe o que a gente sabe A gente sabe que esse MIBR aí é um time excelente Talvez muita gente do mundo ainda não saiba, velho Mas a gente sabe E às vezes é só isso que importa, não é mesmo? Eu acho que o Sinner queimou tudo Ficou com 12 de agapeira Mais um hitzinho da Molotov O MIBR chegou na boquinha ali do Bombeá Já tem 4 homens aí da Bad News Eagle no Bombeá O Insane tá fazendo aí, né? Esse corte ali do meio Um sinopse, duas kills pra ele Tem mais uma kill aí, cara Tá tudo bem, né? Um jogo aí que tava pau a pau no começo O time da Bad News Eagle aí só vai fazendo aí Voltando a pontuar nesse último ponto aí do primeiro tempo 10 a 5 Bom primeiro tempo, né? Bom primeiro tempo Tá ruim não essa HUD, velho E vai avançando Aqui já vai pegando essa informação Ó, a gente avançou dois, né? O safe ele vem ali dando uma olhada A gente na verdade só tá avançando com o BRNZAM O BRNZAM tá avançando O safe ficou olhando, né? Tem ali na água O BRNZAM Nossa, ele vai pegar 3 por trás Põe nele, cameraman Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ué, ele travou Ele travou Ele travou Ué Meu Deus, ele caiu Cara, ele travou Ele travou antes de ter dano Não travou, não Nossa Nossa Que abalo, velho Toda falta de estrutura brasileira aí, cara Nossa Nossa Faltou estrutura Meu amigo Inacreditável Eu acho que tinha que ter rolado A conversa ali Na hora exata, né? Depois que jogou o round, ó Depois que jogou o round É osso, velho Smoke ali, né? Pra chamar atenção Nossa Nossa Nossa, deu o HS Olha o drop Ai, ai, ai Ai, ai, ai Toma Toma O Insane Tá ali dentro, né? Só que o Insane Ele já deu uma giradinha Tá vindo por trás Aí ele tem que dar a volta Na base terra inteira É muita volta pra dar Já vai Acredito aí Que já tá desconfiado aí Os dois Tanto o G2X e o Juan Flatter Eles estão no bombe O Insane vai chegando Será que pega É Não pegou de lado, não Pegou de frente 10x7 Eco nosso Vai colando O time aí Da Bad News Zero Será que aqui acabou? 4 aí Com o kitzão, né? Olha aí, ó Só Só olhando o kit, ó Pegou um Um por um E o time do Mebele Vai comendo Vai comendo Sinopse Beleza O drop levou já o G2X Cai agora o Exit O drop, né? O pessoal tem a informação dele Ele pegou aquela kill Pegou a kill em cima ali, né? Da Mech10 Cara, aí Se ele conseguisse mais uma kill De Mech10 Ia ser bom Pra farmar o dinheiro Mas tá com bastante dinheiro O Insane pode dropar Uma W aí Pro safe O safe pode ir Uma W colete 1 também Pode aí, né? O time do Mebele Vai conversando Todo mundo falando ali Tá tudo certo Tá tudo indo Mi BR-10 Bad News Eagle 8 Pistolzinho, né? Não desceu muito aí Caiu o Insane Mas agora é o que é O Insane joga muito bem Nesse meio aí Nesse meio aí Da Anubis, né? Opa Nossa Tomou uma flecha na cara, né? Ficou ali vendido Teve que Atirar Dizer onde tava Aí o Hanflatro Hum Mas aí caiu o Insane É o round aí Que pode Complicar a gente Na partida, né? 10x8 O Teve é É um lado melhor Aí nessa Anubis São dois em cada bomb 4x4 Dois em cada bomb BR-10 Tá coladinho De M4 silenciada A primeira kill Dá A segunda é um pouco Mais difícil Aí A primeira deu A segunda não foi O drop Tá ali esperando Se alguém vem do meio O Exit Pega a kill Lá no bombear Bela kill, velho Do Exit Era o Lurker Plano B, né? Que já tava entrando Lá no outro bomb Ia causar Na nossa Agora é o drop Agora Ai Caramba Ele foi Olhou O bomb B é dele C4 plantada O Exit Ainda tá lá No bomb A O save tá chegando Tem uma Uma brecha Aí de smoke Pra ele O G2X Vai adiantando A jogada Vai bater de frente Aí consegue a kill É só o drop Ele já tá Meio que recuando Já Já desistiu Ainda não Já desistiu E é 10 a 9 Uma WP No draw No safe E o negócio Vai ficando louco Aqui pra nós Toda gordura Do 10 a 5 Já vira 10 a 9 O brasileirinho Já vai ficando Aí Já vai ficando Apreensivo Mas tamo ganhando Velho Tamo ganhando Tem dinheiro Mais ou menos Dá pra ir Uma meia compra Com certeza Seu fériu E aí Tchau 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 E aí 10 a 9 Uma W Três pistolas Uma MP Foda-se Um salve aí também Pro Bad FPS Tamo junto O Tomate da Selva O H Monteiro O Pedro Leonardo O Biro O safe pode ser a diferença aí, né? O safe pode ser a diferença de AW Ele tem que buscar round, velho Tem que buscar jogo Combinou, né? Olha ali, ó Fotinho do safe ali, cara Safe combinou com o uniforme do MIBR, velho Ó, ó, ó Stay! Cai o drop também Cai o BNZ O Exit consegue a primeira kill Já seria aí legal a gente conseguir recuperar a AW aí Tá com uma K agora o Exit Vamos ver Já foi o Insane Guardar essa K aí já não tá ruim Vamos pro 10 a 10 Tudo igual O time aí, né? Do Brasil vai precisar achar seis pontos Tá difícil pra quem tá chegando agora, né? O time aí, né? Hoje tivemos Vitality Perdendo pra Ence A Ence ganhou da Vitality E tivemos a G2 Ganhando aí Do time da Astralis, velho Então G2 e Ence Amanhã fazem a grande final A IEM Colônia É a última IEM Colônia Do CS Go, velho Cara, bad news E eu não vou mentir, não, velho Tá de TR Tá com economia boa O time do MIBR ainda não conseguiu, né? Ainda não conseguiu fazer muita coisa Olha O Juan já consegue a primeira kill Em cima do Exit Vai precisar aí Não vou falar que vai precisar de um milagre, velho Mas vai precisar começar a jogar É isso que o C faz 4x4 Vem Molotov Tá reposicionando aí o MIBR E o time da Bad News Eagle também, né? Já desistem ali da entrada pro Bombe A No Bombe B tem só o Drop, né? O Drop tá fazendo aí esse Bombe B E tem o Insane ali, né? Fazendo agora junto com o Safe O Bombe A Não... Tá dando uma olhada no meio Insane é o jogador mais ali do meio, né? 52 segundos A C4 já girou O time do MIBR, cara O time do MIBR abandonou o Bombe A Insane Que beleza O time do MIBR abandonou o Bombe A Postou tudo aí nesse Bombe B E é agora, velho Ó Ai, ai, ai Como não matou O Bombe B é deles C4 plantada HE vem, mas não mata Um flato com pouquíssimo HP Cai agora o Rigon Vai trocando arma Beleza É só o G2X? É só o G2X? Beleza 4 jogadores vivos O time do MIBR Tava precisando aí desse round Tomate da Selva Tamo junto H Monteiro Pedro Leonardo Piro O Tayhá Caiu 26 meses 11 a 10, velho 11 a 10 O MIBR faz O seu primeiro pontinho aí de CT O que vem? O que vem? Comecinho, né? Dessa vez O Insane Ele também tá ajudando Lá no Bombe B Abandonou um pouco A esse meio do mapa Tá girando agora Pela base CT O Insane O Juan Tá chegando junto Com o G2X Esse meio do mapa aí É o foco do time Da Bad News Eagle Já tá abrindo Já pegou muita informação Já vai passando Nossa Ele errou o tiro Não sei se ele viu Ele tá na expectativa aí, né? Ele tá na maldade do Safe O Safe tá na maldade do G2X Vem a Flash Que trabalho bem feito ali, hein? O Exit fez a Flash O Safe tá show Pay Beleza Pay Que beleza, Safe Nossa 3x2 O Safe matou Mais uma kill Quantas kill? Quatro? Ele tá pelo Ace E o cameraman não vai botar no cara Ah Beleza Doze a dez É inacreditável, né? O Safe Ele tá com quatro kills Vivo E o cameraman não põe nele, velho Que beleza de round, né? Não plantou O jogo tava a dez-cinco MBR Ficou a dez Ficou difícil MBR abriu aí, né? Dois pontinhos de diferença Quebrou a economia da Bad News Eagle E agora o MBR aí precisa, né? Ganhar esse Pistola colete Mech dez Colete Beleza, BR-Nizão Beleza, BR-Nizão Ai Nossa Vai plantando Olha o G2X cagado Beleza, Exit 1x3 É o G2X Ele tá de AUG Ele é perigoso Eu não sei Eu acho que ele só vai correr mesmo E E tentar ir à sorte, né? Eu acho que por ele Ele até guardava Essa AUG Não vai guardar É nada Já foi lido MBR 13 Faltam aí Três pontinhos Pro MBR MBR 13 Bad News Eagle 10 E aí os tapetes, né? Tapetes persas aí É uma fortuna, né? Esses tapetes, velho Cara, hoje em dia Tapete Tá meio fora do meta, né? Aqui em casa, velho A gente não tem um tapete, velho Vocês tem tapete em casa, velho? Nossa Cara, eu acho que é Tapete é um negócio Meio fora de meta Não é não, velho? Ainda mais pra quem tem Assim, a certa alergia Eu não tô falando Piso de chão, tá ligado? Aquelas toalhas Piso de chão De banheiro Isso daí, beleza Tô falando de tapete mesmo, né? A sala com o tapetão Porra, cheirando a mofo Gente, criança espirrando Criança se ranhando todo Cachorro fazendo xixi Nossa Isso aí eu acho que não tem muito mais, não Carpete Cara, carpete é um negócio meio de americano, né? Cara, carpete, mano Eu nem, não sei também qual é que é o rolê do carpete, velho E eu não sei o porquê que hotel É cheio de usar carpete, tá ligado? Num lugar onde passa tanta gente Num lugar onde o pessoal tá sempre meio de tênis, sujo, tal Por que que os caras botam carpete em quarto de hotel americano, velho? Eu não sei o porquê, velho É pra não limpar? É, então Safe Ah, carpete não dá, velho Não, não é nem fiscal de carpete, velho Mas, porra Quem tem pet Não tem carpete Aí 13 a 10 Cortado BRNZ devolve O sinopse dá uma hesitada Mas matou Pegou aqui o 3x3 Estão girando lá pro bombear E a gente tá no bombear A gente tava no bombear O safe ainda tá no bombear Essa é a kill do round Beleza, safe Desconfia Beleza Beleza Eu nem precisei ver pra saber que o safe ia matar Ele tem que pegar a C4 A C4 tá do lado dele Juan Flatro de um lado, Insane do outro O prodígio brasileiro Insane 13 a 11 Quebramos Colpe duro aqui, hein Colpe duro, velho 13 a 11 Olha Era nosso esse round Não, não aguento mais sofrer Nós tá ganhando, rapaziada Nós tá ganhando Porra Tá sofrendo na vitória Porra Espera que daqui a pouco Você vai sofrer na derrota, né Se é pra sofrer Espera pelo menos a derrota Espera tá perdendo Se vai sofrer quando tá ganhando E se vai sofrer porque a gente perdeu a partida Você vai acabar sofrendo o tempo todo 13 a 11 O Mi BR vem com uma M4 herói Não se compromete muito, né O 6 tava com bastante dinheiro Agora tá com uma M4 herói Uma M4 dá pra ganhar round É saber utilizar Botar ela numa posição interessante pra jogo Quem tá sem arma Não ficar se expondo muito Ou se for se expor aí, ó É pra ajudar o cara da M4 Esse totemzinho aí Pra M4 no No eco, né No M4 herói Ele tá muito no meta, né Ele tá muito no meta Aí o pessoal tem usado bastante Caiu Caiu do pé Mas já voltou É, o mais difícil aí É que o Exit tá no bombear E o Exit não tem uma utilitária pra fazer, né Acabou que o Insane caiu É, quando o Safe jogou Já era tarde, velho Eu não sei Avançou ali O cameraman não tava por lá Eu não consegui ver o que aconteceu Só vi que morreu dois Antes do O Safe jogar Agora o Safe ainda pode guardar a arma, né Pegou uma kill Pode aí, talvez o Exit pegar aquela arma aí, né A arma que era do Rigon Vai ficar 13x12 A partida Tá complicada Porque a gente tá de CT Mas Estamos na Ganhando, né Ainda estamos ganhando Vamos só pro Fausto O Ribeiro O Xixuan Tales Guima Matt Jorge Cara, amanhã Grande final IEM Colônia A última IEM Colônia De CSGO 11 da manhã Melhor de 5 Senhoras e senhores Melhor de 5 Quem vai colar? Ah, faz tempo que a gente não assiste uma melhor de 5 Amanhã os 5 mapas? Pô, podia, né Podia, velho Vou falar aí que Seria melhor, né Velho Seria uma grande final aí, né Olha Beleza, Insane Porra, que usaça aí Eu falo, eu gosto muito do Insane aí nesse meio da Anubis aí Porque os cara faz dois mapas novos Os dois com nome estranho Os dois começando com A, né Velho Porra Antes você tinha, né Tipo Trem É letra T Dust 2 É letra D Aí Cubo é letra C Tá ligado? E assim vai, né Mirage É letra M Agora os cara faz dois mapas aí Anubis Insane Os dois mapas Ah, aqui acabou Aqui acabou Vai ter que guardar aí o Exit O Safe Não temos muito dinheiro pro próximo round Podemos ter Cara, tá 13x12 Caminhando pro 13x13, né Já tamo aí num 13x13 aí Moral A C4 já está plantada Exit Safe Vão guardando Só pro Insane Insane de DRS aí Ricochete também Tamo junto 54 meses Bora produzir mais capacete Ou então Tem que ver isso aí, né Vocês já tão zerando os capacete que tem, velho Último capacete que tem É o capacete da Dragon Lore, velho Eu vou precisar até ver isso daí, viu, velho Até ver isso daí, velho O que é que vem depois da Dragon Lore? Não vem nada, velho Não vem nada Da erva? Da erva? Não Que erva, cara Blue Jam? Rigon 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 Aí Aí não, velho Atira Arme BR aí, né Vai ter Beleza Beleza Tem a W O problema é que o Juan tá fechando, né O problema é que o Juan tá fechando O safe ele tá acertando muito tiro bom, velho 24 barra 16 no safe aí Ai, beleza de smoke, velho Que beleza Esse smoke aí vai dar uma ajudada boa Beleza Ai, 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 ai Ai, 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 ai 14 a 13 Na reta final O time aí da Bad News Eagle passa a frente, velho Olha É Cara, eu acho que 48 meses, velho Se o cara for 48 meses sub É o da Dragon Lore e acabou, tá ligado? Ele já meio que, né O da Dragon Lore já tá legal, velho Eu acho que é isso aí mesmo Lindo que a pouco já tô aposentando também Não vai muito mais longe, não Né? O Blue Jam acho que vai ficar badara Eu vou até dar uma testada Mas eu acho que vai ficar badara, velho Vai ficar meio que um capacete azul, tá ligado? Não vai ficar É impossível ele ficar mais bonito Que o da Dragon Lore O capacete da Dragon Lore é bonito, velho Eu vou ter que reposicionar eles, tá ligado? Se for o caso Tem que reposicionar e botar mais capacete embaixo, velho Mas veremos, veremos Mi BR-13 Tamo armado Eu gosto ali da AUG Do comprometimento ali na mão do BR-NZ Se você puxa uma AUG Você tá querendo vencer, né? Você está disposto A vitória, velho Tem dois kits Um ali no Insane Um no safe A Molotov não explodiu Um ali no Ó Nossa, velho Os dois estão se mirando A Smoke, né, vai ajudar Beleza, drop Beleza, que noção, hein, drop Cara, o Rigon Ele ia ter um pouco de vantagem Ali, ó, fez uma Smoke Providencial, vai ter que furar Smoke, ó Já vai passando, cai o primeiro Boa trade aí do NBR Que beleza, vamos 14x14, tudo igual Caramba, velho Que round, hein, velho Que round, velho Olha Esse era o round aí De maior tensão, velho Esse aqui era o round de maior tensão Aqui Os cara podia ter feito O 15º ponto E quebrado nós, né Embora Bora Pô, se a gente fizer esse round aqui A gente quebra ele, velho Esse é o round aqui Mesmo que a gente perca esse round A gente ainda tem um pouco de dinheiro, velho Se a gente fizer esse round aqui E não deixar plantar, então Ó, é o que a gente fala, velho Hoje Ó, falando em Blue Jams aí Olha o Rigon, hein Caramba, hein, Rigon Porra Aquela ali Aquela ali Beleza, hein É O CES Beleza Cara, o CES hoje em dia é isso, velho É 14x14, é 15x14 Na reta final Faltando aqueles 10 metros ali de sprint Quem vai ter mais fôlego, velho Ué 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 Beleza 3x1 Ele é perigoso Corre, ladrão Corre, ladrão Vai guardar a W aí É o que a gente tem Olha aí que beleza Ele ainda voltou Esse cara, tá vendo Isso aí é uma anta Tá ligado, velho Ele já desistiu do round Ele já tá guardando a W Ele já não tem mais o que fazer Ele volta lá e perde a arma, velho 15x14 GG ou OT Não tinha Não tinha mais nada pra fazer Tá ligado, velho Mais nada E aí ele voltou lá e falou Cara, vou jogar o último round sem a W também 15x14 O MIB já garante aí A chance de fechar o mapa E é o que a gente É o que eu tô batendo na tecla aí o tempo todo Partida pausada Pra ganhar título Pra ganhar campeonato Pra ganhar partida Pra ganhar aí prestígio Tem que saber aí Chegar nesse 15x14 E fechar, tá ligado, velho A Ense hoje Mostrou, né Contra Vitality Ali no primeiro mapa Teve um map point E foi o suficiente Pra abrir a série, velho Então agora eu espero Desse MIBR aí Apesar de ser muito novo Eu espero que o MIBR, ó Consiga 15x14 Ganhar um round com os caras Não repica Não repica Aqui, beleza 3x1, porra 3x1, que beleza Que beleza Opa, já escutou? Não escutou? Não escutou? Ele é perigoso Ele é perigoso Ele vai plantar a bomba de AW 3x1 Esse cara é chato de AW com a bomba plantada Viu, velho Esse é aquele round Que, porra Hoje é Juan Flatro Mas amanhã Se é um Kadian Se é um Jamie Vocês já sabem Que é drama, velho Se é Monezy Se é Zayu Hoje é Juan Flatro Vamos aproveitar Vai mais, Juan Vai mais Que beleza 1x0 do MIBR Brasil Que beleza Que beleza Os terroristas ganham! Estamos de volta, né? Que beleza aí! Segundo mapa, duas kills para Insane, duas pro Drop, uma killzinha aí, né? Para o Exit, e é nóis, velho! Vamos entrar, entrar ali, né? Janelão, deu tudo errado. Estou falando, velho, olha o MIBR aí, né? Beleza! Não planta mais! Caraca, será que 2x0 secou? Quem não tá hypado aí com esse time do MIBR? Maluco, velho! MIBR aí, baita upgrade, velho! Beleza! 2x0 aí! MIBR, cara! A era do medo acabou, né? Olha! Vem forte! Esse time aí da Bad News Eagle, nos últimos 2 Major aí, ficou, né? Top 12 é 14, velho! Time acostumado a jogar Major, time acostumado a classificar em Major aí pela Europa, olha! Não tá ruim, né? Podemos aí, já estamos aí com 11 horas de transmissão no dia de hoje, podendo aí, né? Chegar agora nesse último mapa, ou pode ter mais um, né? Último mapa aí, na verdade, é uma Anciente, né? Confronto ficou aqui, Anubis, Mirage e Anciente. Anciente que é um mapa bom do MIBR também, né? Anciente que é um mapa bom, velho! O Tico Russo que está fazendo o jogo pela BTS acabou de ser pai, um abraço aí, tamo junto, hein? Que beleza, velho! Muitas felicidades aí! Tamo junto, velho! Aqui é 3x0! Eu não sei, velho! Eu estou com uma sensação boa, tá ligado? Esse time do MIBR aí! Eu acho que ele é um time aí que faz sentido, tá ligado? O time, às vezes, não é só os jogadores, os nomes, a tag... O negócio do carro aí de fazer sentido! É um time que, na minha visão aí, vai brigar pra fazer uma temporada aí muito boa, velho! Parabéns aí pro WS Oliveira aí também! O filho nasceu dia 3 aí, tamo junto, viu? Caio Bernezan, o Seyfried tá numa dificuldade ali no caminho de rato! G2X tá saindo pelo palácio, tem um smoke pra ajudar ele, já dominaram a ligação aí também, né? O Rigon já passou ali pra jungle... Ah, Rigon tomou HS, velho! Tomou HS, mas não morre! O Drop consegue uma kill aí que pode fazer a diferença pra cima aí, né? Opa! É 3x3, né? 3x3! A bomba vai sendo plantada... Nossa, ele plantou... Já nem tinha um cover, né? Ali da parte do palácio... Agora já vai reposicionando... O Rigon tá com 10 de HP... A gente sabe que tem um cara com 10 de HP... O Drop vem na calma... Abre mais, Rigon! Não! Não! Não abre mais, não! Não abre tanto, velho! Não abre tanto, não! O cara joga bem, velho! É, ele não tem muito pra onde fugir, velho! Ah, Rigon! Pouca! Ainda vai pegar a W, cara! Olha ele! Caramba! Rigon, cara! Você tá de sacanagem, né? Com 10 de HP, ele cortou os dois, velho! Ficou vivo! Nossa senhora, velho! Que loucura, né? Os caras é bom, velho! Olha aí, ó! Os caras é bom, mano! Ah, olha aqui o do Drop aí! Porra, mano! Ele entrou só, só encaixe, né? Só encaixe, só Moringa! O safe já ficou ali com pouquíssimo, né? Tá com 10 de HP o safe! Já se foi o BR Nizam! É 4x5, 3x1 e BR1 pra Bad News Eagle! Começo de jogo! Que parecia aí, tá muito, muito bom ali no 3x0! Agora, tá bom, né? Ainda dá pra virar esse round! Tá difícil! Tá difícil! ruim pra nós, velho. O time tá ruim pra nós. O drop ainda tá confiando. Cara, quanto tempo vai demorar pra gente sacar que não é beta, tá ligado, velho? Quanto tempo vai demorar? Porra, já gira drop. Ah, já? Esse round aqui já foi. Calma. Bombar é deles? C4 plantada? Eles já viram que tem dois. O Rigon já matou o Insane que tava nas costas. Vai guardar. A gente faltou um pouquinho ali, né? Talvez de sorte, talvez de timing, talvez de noção ali na hora de pegar essa informação ali, né? Conseguir. dar uma dar uma counterada. Mas é isso, velho. Mas é isso. 3 a 2. Ainda temos, né? Aqui já temos arma, temos duas AWs, temos AK, temos uma MP, foda-se. O Insane ali vai pegar M4, que tá no chão. 3 a 2. Comecinho aí de segundo mapa. O MIBR ganhou o pique, né? Do MIBR, Anubis, 16, 14. E agora, no mínimo, né? vamos ter 3 mapas ou o MIBR ganha, né? Dá pra ter 3 mapas e o MIBR ganhar a série também. Quartas de final, valendo vaga aí na grande, na semifinal, do CCT aí, online, finals 2023, né? Ó. Ai, caiu o BR Nissan lá no Bombe B. Cara, não gira, não gira, não gira, não gira. Tamo bem, tamo bem, isso aqui vai dar bom. Ué. Caramba, ainda tem o drop, velho. Ai. Ai, ai, ai. Os caras não é bobo, velho. Esse adversário difícil. Cara, o safe, ele não erra esses tiros, né? É impressionante esses tiros que o cara vem querendo tirar a mira do safe. O safe é muito bom nesses tiros, velho. São tiros difíceis, velho. Esse 3x3, tudo igual. É impressionante, velho. Esses tiros aí, o cara passa bunando, o cara passa no bracinho, o cara tenta ali, né, tirar a mira e o safe sempre acerta esses tiros, ou pelo menos acerta a grande maioria deles, velho. TURS, partida aí, né, pausado. Tá caindo muito o jogador do MIBR, né? Tá caindo muito, velho. agora quem caiu é o drop. E aí, o safe é muito bom, pode não ter encaixado ali, né, perfeitamente na fúria, mas conseguiu bons resultados também na fúria, né? A real é que eu acho que o único AWP que encaixou, encaixou mesmo foi o Henrique, né, na fúria até o momento, né? E que ele, que conseguiu desempenhar a ponto de jogando na fúria e ainda conseguiu, né, entrar pro top 20 ali, jogadores ali do ano, né? Então, o velho é difícil, né? Não, fala em ter uma partida pela fúria, cara, um campeonato, pô, tá? 3x3, caiu aí, não voltou, né? Não está aí, not live. Agora entrou o drop e caiu o safe, velho. Montou já, é muito dinheiro já no time da Bad News Eagle, né? Estava tudo. E agora é eco do time do MIBR, tem ali, né, as uspzinha, tem uma 5-7 ali no drop. Ainda não é drama, né? Esse mapa aqui também não tem muito, tem muito drama, né? O nosso pique, já garantimos aí que vai chegar pelo menos no terceiro mapa. quem ganhar daqui enfrenta a Spirit, seria legal aí, né? Um MIBR Spirit, velho. Cai o BR Misan, cai também o Insane, o drop que estava de 5-7, consegue segurar um, mas já também é levado, já virou Exit, não deu aí, né? um Converro, um Flatro aí, o Leão do Round 4, Bad News Eagle, 3 MIBR, MIBR agora, voltando a ter dinheiro aí para comprar. um Prancient, nada, quatro a três só. Quatro a três. BR aí, vem para uma batida a meio, bela a flecha aí do Exit, um drop, ele segura muito bem esse Bomb B aí, velho, safe, tá junto com ele, dando suporte, o drop já reposicionou, agora cai o drop, o G2X não mirou, tá passando, né? O Juan Flato, tá o homem da C4, G2X mata o safe, Insane devolve, que beleza Insane, que beleza, flecha Aleluia, fica cego, é 3X1, vamos valorizar isso aí, hein? C4 tá no chão, tem que passar ainda para plantar, ele é perigoso, que mate, se matar, que mate, aí beleza, quatro a quatro, tudo igual, o Brasil tá aí. A câmera não tava pegando uma kill, né? quatro a quatro, tudo igual. Bom que não plantou também, né? A economia do time da Bad News Eagle ainda está muito, muito boa, mas vamos ter que diminuir, né? O time do MIBR aí tem que ganhar mais esse, mais um round ainda, velho. Peste de um lado, molotov do outro. vai abrindo pelo L, vai fazer, né? O smoke aí, o Insane, daqui a pouquinho. Sinopse vai tentando achar alguma coisa, a entrada aqui, que bom, G2X, já com G2X, como ele joga bem, né? E tá girando, velho. Eu não sei ali, né? A gente tá meio isolado aí as kills. O cameraman, ele não é muito fã aí de pegar as kills. Tem o Exit, que tá aí na areia. Já girou todo mundo pro bombar. O Exit agora é levado, não conseguiu encaixar ali, já cai também o safe. Cai o Insane, é só o drop, vai ter que guardar. Ele tá aí, né? Cortado. 4x5, não temos dinheiro. O jogo tá duro, tá duro. Caramba, velho, como atira forte na miragem essa Bad News Eagle, né? Ah, essa Bad News Eagle, quem lembra, lembra, velho. É um time que, que dá muito trabalho pra face nessa miragem. O time, velho, esse time, vou até dar uma olhada como é que tá essa Bad News Eagle aí, velho. Deixa eu dar uma olhada nos últimos, nos últimos três meses, a Bad News Eagle jogou aí, né, 10 miragens e venceu seis, né? A Bad News Eagle aí ganhou da Sainers, ganhou da Zero Tenaste, ganhou da Jake Boob, ganhou da Sankara, uns jogos, né? Da Sangricha, da Beers, da Idestrutive. Perdeu a miragem pra Spirit, pra Orcs, pra Forze e pra FaZe. Cara, inclusive foi essa miragem da FaZe aí, né, no Major, que foi 19 a 17 pra FaZe na miragem, era essa miragem que eu tava lembrando. Perdeu de 19 a 17 na prorrogação e a Bad News Eagle teve uns match points nesse jogo aqui, né? Mas deu ruim, velho, deu ruim. Caramba, o time da Bad News Eagle, caramba, que campeonato que eles estão jogando, né? Que eles estão enfrentando uns rival meio exótico, né? É, bomba plantada no Bombeá, é um eco aí, né, do Brasil, a Bad News Eagle vai achando esse sexto ponto, 6x4, tá ficando um pouco difícil, mas, né, ainda há fé, se não houver fé, ainda há um terceiro mapa, né? é um terceiro mapa, Salve para o Lost Zera USP O SL Caio O Breno Laranjeiro O Dr. Freud Pimenta 19 Tamo junto Cara, essa semana A gente já está no dia 5 Tem algumas novidades Tem o Qualify da Blast A partir do dia 10 Essa semana Já conta com 9Z, 00 Nation Shark, Fluxo Ainda tem um Open Qualifier para rolar A FURIA anunciou hoje Que vai jogar um campeonato A FURIA vai jogar Dia 8 dessa semana Dia 8 é que dia? Terça-feira Terça-feira, dia 8 A FURIA estreia Pelo Thunder Peak World Championship 2023 2023 Europe Series 1 Terça-feira Às 14h Vamos ver se a gente vai conseguir Trazer esse jogo Aqui também Pode nome, né? Pode nome Ah, não decorei não Velho É o Thunder Foda-se Series Series Alguma coisa 1 Europa World Championship 1 Mas é legal, velho Parece que vai ser Terça-feira 14h Tá calmo, né? Um round aí Faltou 35 segundos Não aconteceu nada Até o momento Tem dois jogadores Do MiB ainda No Bom MiB, né? A dupla Drop e Berenizan Beleza de flash Do safe, velho Que flashzinho, hein? Olha aí O safe matou Dois ali Com a flash Opa, trade Vem, tamo aí 6x5 Tamo no jogo Deixa cá pra mim 6x5 MiB consegue aí Manter 3 vivos Vai aí, né? Sobrevivendo 6x5 Tem dinheiro O time da Bad News Eagle Tem muito dinheiro ainda Mas, né? Vambora, ó Uh, que flashzona, né? Que flashzona, velho Ah, vocês que são conhecedores, né? Hoje tava rolando o CBLUM, né? E eu tava vendo Se o pessoal não tá mais muito animado Em assistir o CBLUM, não, velho? O que que tá acontecendo? Safe? Olha o Sinner Eu tô ligado Que aí tem uma galera Que assistiu o CBLUM, velho Eu tô ligado, velho Eu também assistia Eu gosto mais das finais do CBLUM 3x3 Vai girando Já tem aí, ó Insane e Exit Ai Ai Beleza Olha a gaecinha Como não morre? Um, um Demônio Como que não morreu? Um de HP com a HE tacada nele, velho Com um tiro, beleza, tá ligado? Com um tiro ficar com um de HP A gente já viu o que tá tendo Agora com a HE ficar com um de HP Aí é do drop Aí é do drop, velho Aí é só o sinopse aí Um de HP Tá de AK Relaxa Ele já correu lá pro outro lado O Brasil já vai defusar essa C4, ó Na agilidade, ó Já tá aí, ó Ó, ó Tamo defusando, não tamo? Tamo defusando agora, ó Ó, 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 ó Entrega, Nilby Entrega Entrega Cara, o drop tava no rato É porque assim, a gente tá no meta hoje, velho Que o... 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 tem o Lurker Plano B E esse cara demora muito pra jogar, velho É quase como... você tem duas opções que a gente tá vendo Ou esse cara da B Ele gira rápido Ignora se tem C4 ou não Entrega o bombe pro TR Caso o TR vá pra lá E se o TR for pra lá E se o TR for pra lá Depois eles se viram Mas o cara dá um backup rápido Ou ele meio que vira e fala assim Rapaziada, não conta comigo Vocês tão jogando aí Eu vou jogar aqui Eu vou tentar achar esse Lurker Eu vou fazer lento Eu vou... e aí é mais ou menos Essas duas opções que tá tendo, velho Ou esse cara que tá no outro bombe solo Ele vai muito devagar Que nem o drop foi aqui Ou ele é um cara que ele tem que girar muito rápido, velho Tem muita, né? Então... é difícil Será isso? Até o... 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 o estudo, né? Que eu encomendei com a Pocão Deve tá chegando aí, né? Do... do que que tá sendo mais efetivo, velho O cara girar rápido Ou o cara ficar ali meio que... né? Já aceitando que vai ter só 4 no outro bombe ali Que tem que se virar E ele vai ficar plantado ali no outro bombe Esperando o Lurker jogar Esperando ali, né? O... o... o time... Trabalhar pra ele poder agir depois, velho Olha o G2X G2X, esse moleque é bom, né, velho? O drop morreu aqui O drop Aí, ó, tá vendo? Os caras entraram lá na B E esse Rigon fica plantado lá no bombear, né? 3X3, 3X3, 3X3 Não dá, né? A gente tá... tá muito longe Vai ficar ali 6x6 Aqui não é ganhar o primeiro tempo Não é espancar no primeiro tempo Que já nem dá mais Aqui é manter o jogo equilibrado Pra chegar lá no final do jogo No 13x13 No 14x13 E você aí conseguir, né? É... é que nem... Nem partida de tênis, né? Equilibrada, velho Cada um vai ganhando um round Cada um vai ganhando um set Até chegar lá no finalmente E ver quem vai levar no final, velho 7x6 Décimo... opa Aí, travadinha Travadinha 14º round Penúltimo round aí do primeiro tempo Do segundo mapa MBR aí 6 Bad News Eagle 7 MBR ganhou o primeiro mapa Nubis Hum... ele passou do ângulo Lá vem o drop Lá vem o drop Cortado Fala do drop aí, ó Amassado, né? Amassado Agora que a gente tá na vantagem Vamos ver, né? A gente quer mais vantagem A gente quer mais informação Ou a gente só quer ficar de boa? Beleza Cara, é muita coragem O Juan vai passar esse smoke, né? É muita coragem, velho Olha Ah, sinopse Nossa, de quem foi essa flash? Ele ainda ficou vivo, né? Bom, a plantada tá na mão do safe O safe é bom nesse tipo de situação Mas a flash do Senner acabou com o safe Sinopse ficou ali com 10 de HP Já correu o drop de um lado Já correu ali o BR Nizando o outro 8 pro Bad News Eagle 6 pro MBR Porra, velho Sinopse tava ali Deu de cara com 3 E ele ainda saiu vivo, velho Matou 2 e ainda saiu vivo É, não sei se tamo na roda, né? Não tamo na roda Foi aí, né? Esse round aqui Foi Foi no detalhe, velho Foi no detalhe 8 a 6 Temos aí, né? Bastante coisa Tem a Wzinha No safe Tem ali, né? Os 3 rifles Bão Tem uma Famas aí no Insane também O Insane é bom 8 a 6 Espero que 8 a 7 Tá na mão do drop Ali naquele bombe B Ele vai brigar contra 3, ó O cameraman nem botou nós lá pra ver, velho O cameraman O jogo não tá nesse bombear, não, velho Ah Bombe B é deles C4 plantada Ah, você vê? Eles vieram em 2 Atacar o bombear E foi 3, né? Ao mesmo tempo Foi 3 ali no bombe B Pra cima do drop O bombe B Ele é duro, velho Bombe B Você tem ali Normalmente Ou você fica nele Os cara vem na sua E você morre Ou os cara vai na do outro bombe E você não tem como dar o backup E morre Aí 9 a 6 Mais ou menos essas duas coisas Pra ser sincero aí, né? Olha Tá ruim? Não tá, velho Tá Tá bom? Não tá também Mas não tá ruim Aqui já era, né? Terceiro mapa É Anciente, velho Anciente é um bom mapa do MIBR, viu? Um bom mapa aí do MIBR Tá morto Nossa Vai, vai Passa, passa, passa Beleza G2X Beleza, drop Que beleza Ah, esse cameraman Ele não pega muita kill não, né? Ah Beleza 2X1 Bombe B é nosso C4 plantada Meu Deus Meu Deus É um X1 É um X1 Olê 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 Vamos Que beleza Insane Brasil Tô falando, velho Tô falando Brasil Que beleza, hein, rapaziada Olha Que beleza, velho Meu amigo Foi o BR Nizam Não tem problema não, velho Não tem problema não Os caras tão forçados 9x7 Nossa, velho A Zod não tá muito boa não, velho Porra Porra, é uma sacanagem isso aí, velho Esse jogo não tá tão perdido assim, não, velho Esse jogo aqui não tá perdido assim, não Pô, hoje É que eu tava na sala Eu fui Tava no intervalo E o BT O Liminha tava lá no intervalo lá também E eles entrevistaram um Tuga Que assiste as lives aqui God Tuga Esqueci o nick dele Mas ele tá trabalhando lá na Dust 2 dos Estados Unidos, né Ele agradeceu o chefe dele, Ryan, tudo mais Falou que assiste as lives aqui Falou que assiste os donos da bala Não é? Os donos da bala Cara Peraí Ah, velho Aqui O que foi, velho? Foi legal 20 segundos, sério Calma 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 Pega ele Pega ele Ué Vamos! Que beleza Que beleza Olha o drop aí Três quilos pra ele Porra Nove a oito Que maravilha Então Aí Ele O Liminha e o BT Tava entrevistando ele E o Liminha e o BT Eles vacilaram, velho Na verdade Eu vacilei, né De não estar aqui Mas eu A gente tinha que pegar esse cara E fazer uma pergunta Muito importante, velho Porque, ó Ele conhece da nossa comunidade Assiste as nossas lives Assiste os donos da bala Trabalha num portal de notícia Do NA e ele é da Europa Tá ligado? Então Ele é um cara Que ele deve saber Uma visão Globalizada Tá ligado? E aí Por exemplo Aqui 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 é o MBR, porra O MBR vai ganhar a miragem Tá ligado, velho? Esse time do MBR é bom demais E eu queria saber Desse cara Se a nossa visão aqui brasileira É completamente alucinada Alienada Lunática Tá ligado? Ou se a gente Está à frente Do nosso tempo Eu queria muito Tipo Ter uma visão Desse cara Que conhece Do cenário da Europa Conhece Da comunidade da Europa Conhece Do cenário Da comunidade Do NA E que ele Passado Passado Já pro segundo estágio É um time Que tá jogando Todos os últimos Majors É um time Que tá ali Né? É um time Que pô Dá pra falar É um time Que já tá junto Há um bom tempo É um time Bacana É um time É um time Estável É um time De guerreiro Porém É um time Pior que o Mi BR Olha o time Do Mi BR O time do Mi BR É muito melhor Que essa porra Do Bad News Eagle É impossível Alguém entender Que você dissesse Não saber disso É impossível É impossível Eu não posso Estar sozinho Nisso Eu não posso Eu não posso Eu tô sozinho Nisso Não posso Não é possível Lúcido Porra Com todo respeito A Bad News Eagle Tá ligado Time de guerreiro Time que classifica Pro Major Pela Europa Time bom Saca Só não é melhor Que esse Mi BR Ó Esse time Ele não é melhor Que o Mi BR Ele não é melhor Que a Imperial Ele não é melhor Que a Fúria Do resto Dos times brasileiros Aí tem que botar Pra jogar Pra descobrir Mas desses três Eu tenho certeza Que não é melhor E tamo aí 9 a 9 Eu tô falando Velho Tô falando 9 a 9 Tamo de TR TR É bom É bom Fechar de TR Aí Bite grão É impossível Velho Tá Ó Eles sabem Sabem que meio Não é Sabem que é a ponta Ou é a ponta Da A Ou é a ponta Da B Né Agora o Mi BR Vai fazer ali Duas smoke Ligação Ali Né Fez ali Uma padiango Uma pra Janela E vai entrar Nesse bombe B Beleza Para o round Para o round Para o round Dá uma segurada Velho Vocês já ganharam espaço Agora o meta Agora é dar uma segurada Aí ó Isso Vai causando Caos Aí Não Não aparece mais Aparece Mata os dois Porque nós é pão Porra É isso que eu tô falando Olha aí Que round bonito Que aula Que entrada Velho Porra Que coisa bonita Velho Que coisa bonita 10 a 9 Caramba Eu acho que Numa linha geral Tá ligado Numa linha geral Ah Gal Hoje Né Hoje O Brasil Tá melhor que Herói Quando eu falo Brasil Pensa num time Que você gosta Brasileiro Né Não tá Tá melhor que a Vitality Cara Ganhou A Imperial Ganhou da Vitality Mas a Imperial Mexeu Né Então também Não tá Tá melhor que a Face Não tá Né Velho Mas tá melhor que a G2 Também não Tá ligado Tá melhor que a Ence Não Tá melhor que a Nip Também não A Nip tá jogando bem Tá ligado Tá melhor que essa Liquid Também não A Liquid Quequindar Tá boa Eu posso ficar falando de inteiro Mas tá melhor que a Bad News Eagle Tá velho Tá Tem que tá Tem que tá melhor que a Bad News Eagle Aí 4x4 Beleza 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 Aonde eu quero chegar Eu quero chegar Que é uma sacanagem Esta lineup Cheia de estrelas Do Mi BR Tá com uma odd Pior do que a Bad News Eagle É uma sacanagem Com a minha cara Pelo menos Tá ligado Isso aqui é desconhecimento É desconhecimento Isso daqui O mundo Ainda não sabe Que eu já te avisei Brasileiro 3x2 Ah mas é a odd do mapa Pode ser a odd de qualquer coisa Não me importa Se é odd do mapa Se é da série Aqui é Mi BR Aqui é Mi BR 2x0 seco Aí ó 11x9 11x9 Esse jogo tá pra quem? Quem conhece aí de Counter Strike Que eu sei Quem conhece de Counter Strike Sabe que o Mi BR tá mandando na partida Tá mandando no mapa É eu não aposto Esse negócio aí Eu cara Eu juro pra você Tem que ser muito otário Sério mesmo Cara já pra apostar Aí pra apostar em time brasileiro Então porra cara Sem maldade nenhuma Sem maldade nenhuma Não tem como Não tem como Sério mesmo É impossível Que você assistesse aqui O dia inteiro E você tenha essa coragem Essa coragem Não tem como Olha 11 Mi BR 9 Bad New Sequel 21º round Estamos indo Estamos indo Devagarzinho Devagarzinho O jogo O jogo tá bom Jogo jogado Série boa Agora lá na Europa Pô O campeonato tá sendo jogado 20 horas aí Segundo mapa 20 horas daqui Lá na Europa É 5 difuso Mais ou menos Na média Ali do Sobe 2 Da S3 Então Lá já é 8, 9, 10 11, menos Uma da manhã Campeonato sem raiz Campeonato sem jogada Uma da manhã Da Europa Na Interwebs Esse horário brasileiro Gosta Uma da manhã Uma da manhã Horário local Não tem como trocar Com brasileiro Tá aí mais uma coisa Ah meia noite Pode ser meia noite Depois das 22 horas 23 horas Horário local Não tem como trocar Com brasileiro Não tem Mais uma coisa Que eles não sabem Olha aí Safe Vai Ai Pensei que ele tinha visto Beleza Olha aí Na roda Quem tá na roda agora Né Quem tá na roda agora Recua 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 Beleza Beleza 12 a 9 Que maravilha Que maravilha 12 a 9 Caramba Estamos vendo O começo O nascimento De um grande time Aqui hein Que beleza Insane BR Nissan Drop Exit Safe É uma espécie De espírito Brasileira É uma gang Tá ligado Lembra Lembra a época Da espírito Que os caras Tavam cheio De membro De gang E aí Era um monte De gente Jovem E tinha um cara Um pouco mais velho Chamado Chopper Não era isso O Chopper é da espírito Não é É ele mesmo O Chopper é um pouquinho Mais velho É como se o Chopper Fosse o safe E o resto E o resto da rapaziada É aqueles membros De gang Da espírito Raiz Ali De Patsy E companhia Siren E tudo mais velho É uma espécie Magix É uma espécie De gang Isso daí velho Vai por mim Você pode não estar Vendo isso agora Mas você vai ver Isso daqui a pouco 12 a 9 Tem dinheiro aí O time da Bad News Eagle Beleza safe Beleza existe Olha aí No máximo um No máximo um Parou o round 40 segundos O time do MIBR voltou Esse time cresceu O time tá adulto O time tá maduro Parou Só nessa parada aí Você já ganhou o round O CT já tá em choque O cara começa a se mexer Ele não sabe Se é aqui Se é ali Ele já não sabe O que que tá acontecendo Ele já vai mudando Aí a mira de lugar Ele já tá ficando De costas pra gente E olha aí Tá morto porra Tá morto também Ué Tá morto Tô falando velho Tô falando Que maravilha velho 13 a 9 13 a 9 Olha Jogaram muito agora Isso aí é Isso aí é CS do meta 13 MIBR 9 Bad News Eagle Quando eu grito No microfone Ele tá cortando Sacanagem Então Pense Ele grita Ele Pense Pense O microfone falha Para pra ele falhar Velho Porta no meio Da palavra Cara Cara Quem tá falando Que o microfone É horrível Cara Você mete o louco Eu assisto também Essa live Depois eu saio Tá passando na TV O som está profissional Cara O som dessa live Aqui é maravilhoso Ah Foi o tempo Que parecia Que eu tava Numa máquina De lavar Funcionando O som dessa live Aqui tá espetacular Isso daí Eu sei Você Você Não conheceu Essa live Aqui Com som lixo Inclusive Deveia estar Com som lixo Até hoje Eu não sei Nem porque Eu profissionalizei Isso daqui Mas hoje em dia O som é zero bala Velho Não Cara Esse negócio Do Tigrão Discorda Isso aí É uma mera Punição Que o Tigrão Quer ficar usando TS Tá ligado No Discord É bom No OBS É bom Na live É bom No TS É ruim Eu não sei Por que Quer usar TS TS é um Programa Badaras De velho Não tem O que fazer TS é ruim Para pra pensar No OBS Tá bom No Discord Tá bom Em tudo Tá bom Menos no TS O que eu vou fazer Não tem o que fazer Sinopse Ai 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 Não Um round Tá beleza Um round Tá beleza Porra Foi passando Todo Cara O cameraman Ele coloca a gente Num lugar Que a gente não consegue Nem entender Como é que tá indo O round Né Ele colocou a gente Num lugar Nesse round No replay Confira comigo No replay Ele jogou a gente Pra um cara De CT Velho Que tipo assim Ele não tava pegando As kills Ele não tava vendo As kills Não tava acontecendo Muita coisa Ele tava meio que No bololô Ele era uma espécie De testemunha Né Do que tava rolando Mas ele não Não dava pra ver Muita coisa Né O round aconteceu Inteiro E ele ficou Num cara Dentro de uma smoke Que não pegou Nenhuma kill Não foi isso Que ele fez O round Tipo Ele foi Ele escolheu Um cara Que tava dentro Da smoke E que não aconteceu Nada Velho A gente ficou O round Preso na smoke 13 a 10 MBR tá com dinheiro MBR tá legal MBR tá bacana O cara do replay Tá aí Né O cara do replay Tá aí Caramba Ó Ó a crítica Aqui ó Do Tarantino Bocorolas Ué Bocorolas Uma coisa assim Não tendo que reclamar Sua live é a única Que equaliza o som De todos os presentes Sem deixar bizarro Às vezes eu entro Em outras lives Pra variar E não escuto Mais ninguém Que está junto Aí 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 Toda a crítica aí Construtiva aí Não Ator pago Ator pago MBR 13 Vantagem no jogo Tá 13 a 11 Vambora Velho Olha Não Não tô Pelo terceiro mapa Velho De jeito nenhum De jeito nenhum Não 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 e voltamos né tava aqui agora vai tava aqui dando uma olhada aqui velho vocês falaram aí tava vendo uma configuração aqui porra entradinha o cameraman o cameraman porra cameraman que sacanagem cara caralho velho porra ele não quer que a gente veja o Brasil vencendo né ele não quer velho caramba isso daí não é nem ser ruim ele tá ele tá sabotando aí velho ele tá na maldade ele sabe que o brasileirinho quer ver o Brasil indo bem porra esse round aqui foi uma sacanagem velho mas tá ótimo tá ótimo tem coisa que é melhor não ver 14 a 11 vamos cadê o cara do replay eu gosto do cara do replay cadê o cara do replay vamos lá cadê o cara do replay cadê cadê relaxa em 13 segundos ainda para o cara do replay brilhar ó ó 10 9 o cara do replay tá vindo aí deve tá fazendo aquele replay legalzão não o cara ainda faz um tour está ligado velho ele é muito cara ele é muito canalha esse maluco velho ele não tá conseguindo tá conseguindo pegar as que o e ele ainda faz uns tour tá ligado velho como tipo assim porra como se a gente tivesse preocupado com tour né velho 14 a 11 e golzinho na mão do ricon tem a w no g2x ele é perigoso o mi br está dois pontos o mi br está jogando bem é até onde a gente tá vendo tem coisa que não dá para analisar porque a gente não tá conseguindo ver mas até onde a gente tá vendo parece que o mi br tá bem pênalti por corinthians que beleza hein que beleza beleza ó ó o ricon tá de eagle e é na dele que a gente vai tá beleza beleza tamo na ação não não toma h e toma morte beleza 3 1x2 1x2 pensou em clutch pensou em exit ó aprende como faz molecada ai 14 a 12 estamos no jogo estamos no jogo tem dinheiro tem calma os caras não estão com muita grana também calma 27º round é mais um pontinho cara aqui não tem muito o que dizer velho eu estou batendo nessa tecla todos os jogos é 14 alguma coisa correto alguém tem que chegar em 14 pelo menos um e aí quando chega nessa reta final é ver quem tem mais sangue frio tá ligado tá ligado né ver o que vai acontecer aqui já estamos no 14 me br vai fazer mais um são pelo menos aí mais quatro rounds os cara vai no mínimo vão ser jogados 30 rounds aqui caso o brasil vai perder né porque os cara tem que virar isso aqui 16 14 14 1 nós vai achar 2 dá para achar também e e ah e BR tá por este round aqui, ó. Este round. Bela HE errada. Vem a smoke. Ó, tamo entrando no bomba que tem três. O Juan Flatro. Ele tem que... Toma, Juan! Toma, Juan! Cadê? Cadê? Ai! 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 14 a 13. Não temos dinheiro. Não! Cara! AK Herói. Tech Nine. Tech Nine colete 1. Dá pra ganhar este round. Dá pra ganhar este round. Dá pra ganhar este round. Vamos ter calma. Dá pra ganhar este round. Onde? Ô! 4x4? Eu até achou que era um só, velho. 1 minuto. 14 a 13. 28º round aí. Um jogo em que primeiro mapa. 16 a 14 Brasil. Aqui já temos 14. Ó. Ai! Quase! Quase matou. Pezinho. Dá pezinho. Dá pezinho. Quem sobe, eu subo. Eu subo. O cara da Glock sobe. 35 segundos. Vamos com calma. Olha a arma! Joga a arma pra baixo! Joga a arma pra alguém lá em Sunny. Beleza! O safe pegou a arma. Tá tudo na mão de Sinopse Nanilb. Sinopse Nanilb. Ai, meu Deus. A C4 tá na ligação. 14 segundos. Vambora, rapaziada! Vambora! Ó lá! Ó como ele vem! Ó como ele vem! Ó como ele vem! Vambora, rapaziada! É no coração, velho. Agora é no coração. Se nós não plantar a bomba, vamos se complicar. 14 a 14. Não tem a W. Uma galhar. 4 AK. O clima tá tendo. Olê! Olê! A gente já sabe. A gente já sabe que você tá aí, velho. Ó, ó, ó. Pulinho. Foi. Tem! Beleza. Calma. Calma. Ai, ai. Esse cara é perigoso. Ui! Quase que ele matou o safe. O Senna está atrás da smoke. Dá pra saber se a smoke é dele, se a smoke é nossa. 30. 30 não, né? 50 segundos. 29º round, velho. Vai girando. Já tem, né? Um cara no L. Já tem dois na B. É smoke na smoke. Vai passando a smoke. O Senna consegue a kill. Tá de USP. Beleza. Beleza. 3x3. Tem que pegar. Tem que pegar o G2X. Tem que pegar. O Exit já matou mais um. Pega ele! Pega ele! Pega ele! Ah, o Anflato está nas costas. Nossa. Nossa. Caiu a C4. 2x2. Cadê? Cadê? Não está. Não está. Ué. 12 segundos. 12 segundos. Ué. É a mancha de sangue. Ah, não. Não temos tempo. Uh! Uh! Vamos! Que beleza, Drop! Que beleza! Porra! 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 Que emoção! Que beleza! Ah, já coração. É bom demais ser brasileiro. 15 é 14. Pause technical. Pause technical. É pra respirar. Olha! Que beleza, rapaziada. Que beleza. Eu estou falando. Um nós vai achar, velho. Um nós vai achar. No primeiro mapa foi assim. 15 a 14. Terminou. 16 a 14. É match point para o Brasil, velho. É match point para o Brasil. Não. Não, que refund é Brasil, o quê? 15 a 14. Meu amigo. Que maravilha! Temo arma. Temo disposição. Temo torcida. Temo fé. 15 a 14. Um match point. É GG ou é OT. Os caras têm uma famas. Duas pistolas. Uma W. Ele é perigoso. G2X. E tem também ali uma M4 no sinopse, velho. Opa. 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 Você sabe dele, Exit. Você sabe dele, Exit. Ele não sabe de você. Ué. Oi. Ei. Ei. Já foi o primeiro. Já foi o primeiro. E ele sabe também que tinha um segundo e um terceiro. O Exit sabe. Ele ouviu. O cara pulou. Ele teve que pular em cima de alguém. Ele escutou outro da ligação. O time do MIBR vai entrando lá. Já vai. O Rigon. Aqui acabou. Calma. Não acabou. É perigoso. Não passa. Beleza. 3x2. Segura. 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 Olê. Olê. Ai, ai, ai. Beleza. 2x1. É o Juan fraco. É o Juan fraco. Calma. Safe insane, velho. Ah. Vamos. Duplo 16-14. Eu não sou maluco, velho. Eu não sou maluco, velho. Quando eu vi isso aqui, eu falei, velho. É óbvio que o MIBR vai dar um pau na Bad News Eagle. Dito e feito, velho. Dito e feito. Tchau. Obrigado.